Fala galera, pessoal do canal Dicas e Pescas. Hoje a gente vai fazer uma grande dica, dar uma grande dica aí para o pessoal que quer pescar em alto mar. Então, acompanha aí. Bom galera, muita gente me pergunta aí para fazer uma pescaria oceânica ou pescaria em alto mar. O que é bom a gente fazer, uma preparação de tudo para poder sair pescando, ter sucesso e fazer tudo em segurança. Bom, eu relacionei alguns tópicos aí que o pessoal me pediu muito e a gente vai abordar bem esse tema aí, tá? Então, se ficar meio longo, desculpa aí pessoal, mas é interessante vocês aprenderem muita coisa aí, tá? Bom, primeiro lugar, a questão que me levantaram era sobre enjoo, tá galera? Ó, eu não sou médico, não vou ficar dando dica aqui ou falando sobre medicamento, tá? O que eu posso fazer é uma prévia para você de algumas coisas que você pode fazer para evitar. Logicamente isso vai de organismo para organismo, ok? Bom, geralmente eu, no meu caso, para evitar o enjoo, eu faço um... se eu vou fazer uma pescaria no dia seguinte, nesse dia, ou anterior no caso, a minha janta é uma coisa mais leve, é um sanduíche, é uma coisa bem light mesmo para não ficar meio que... mexer com o meu labirinto, né? No caso, que é o que dá o problema da gente ter o enjoo. Então faz uma comida leve para comer e tal, se você está acostumado, beleza. Se você não está acostumado, tem um teste muito bom. Você pega um livro, daquelas com letra bem miúda, ou no carro, no amigo, ou no ônibus, que é até melhor, que ele sacode bem mais, começa a ler o livro. Se você sentir que você está começando a tontear, fecha o livro e começa a mudar os pontos de vista para você voltar ao normal. É a mesma coisa que você vai acontecer quando você estiver pescando no mar. Você, quando estiver fazendo um nó, é bom você treinar o nó fora do barco. Por quê? Para você não ficar olhando só para aquele lugar. Se você começar a ficar só olhando para aquele ponto, você vai ter aí o problema de enjoo. Então faz o nó separado. O ideal, que nem eu faço, eu já vou com a minha tela toda montada, com snap, com tudo, porque só engatar é eu fazer alguma coisa. hoje eu vou começar a pescar. Então o ideal é você se preparar antes. Separar toda a sua tralha, para você não ter que ficar fazendo nó, montando chicote, coisa e tal. Uma coisa que eu posso indicar que é natural, é o uso do gengibre. Mas que o gengibre também na hora revia bastante. Mas se você tiver um enjoo, o que você faz? Você vai lá, geralmente as empresas têm os beliches, que chamam, você se deita, dá uma acalmada, você volta ao normal tranquilamente, aí você melhorou, vai lá e encarga a pescaria de novo. Ok? Quando mata lisinho, você não vai ter problema. Quando mata, dá uma mexidinha, que capaz a pessoa pode ter algum probleminha aí de enjoo e tal. Mas é só fazer isso aí que não tem problema. Tá? O gengibre é natural, qualquer um pode comer. mastigou, já melhora. Bom, organização do grupo, também é muito legal, tá gente? Escolha o pessoal, se você nunca foi, escolha o pessoal que já foi, que ele já conhece, o local que vocês vão pescar, o tipo de isca que vocês vão usar, tá? É muito interessante você também acompanhar o pessoal assim, ah, mais um detalhe, evita a bebida alcoólica, principalmente se você nunca foi, ok? É bom evitar a bebida alcoólica, para não passar mal em alto mar, ok? Saiba que lá não tem muito o que fazer, se o pessoal está pescando, vai decidir lá se você quer vir voltar ou não, se você estiver muito mal, para acabar com a pescaria. Então, evita a bebida alcoólica, tá? E você tome bastante água, isso sim, se hidrate bastante, aí é bem legal, tá? Procurar a empresa responsável, isso sim, é muito importante você saber, principalmente com quem já foi pescar, tá? É você selecionar aquela empresa séria, capacitada para você fazer uma pescaria com segurança, de você ir e voltar. Os guias de pesca, no caso, né? E os ajudantes também, porque eles te ajudam, por exemplo, auxiliam não só na limpeza do peixe, né? Que o pessoal gosta de trazer o peixe, mas também como precisar fazer um chicote, eles estão mais adaptados ali, a ficar na água todo dia, então eles não passam mal. Se precisar, pô, dá para fazer um chicotinho aqui para mim, e tal, o cara vai e faz. Entendeu? Olha, ele vai te ajudar a arremessar, não só nessa parte, mas também, olha gente, o mar não está legal, vamos abortar a missão, isso é ideal também. A pessoa saber, justamente quem vai dizer isso também, é o pessoal que já foi pescar com esse grupo aí, ou com essa empresa, ok? Assim, documentação em dia, tanto do pescador, como da embarcação. Embarcação, é o mestre lá, está com a sua raiz em dia, e a documentação do barco também. tem a capacidade correta de tripulação, do pessoal que vai pescar, de passageiros também, tem que estar correta, não acima, abaixo tudo bem, mas acima já é demais, então tem que ter aquela quantidade de pessoa correta, ok? E o do pescador aí, tem que estar com a sua licença de pesca amadora aí, tá? Em dia também, caso haja uma abordagem da marinha ali e tal, você está seguro, e não perder aí sua tralha aí, ou ter problemas aí, ok? Modalidade de pesca. Bom, galera, isso aí é uma coisa que muita gente me pergunta, tá? Ah, o que que eu vou pescar ali, o que que eu vou usar, que tipo de isca? Bom, no barco, você vai ter o acesso aí, de iscas naturais, que é a sardinha, que eles utilizam muito, e também, o camarão morto, que eles também pegam sem sufixo, que é o natural, tá? Se você vai pescar com iscas naturais, obviamente, você vai usar isso aí. Caso você não vá usar iscas naturais, que você quer usar, e ter, a opção de usar, a isca artificial, você pode usar aqui, no detalhe. O camarão, tá? Geralmente, do médio para cima, nunca o pequeno, os, 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 as cabeças de jig head, bem pesadas, tá? De, 20 gramas para cima, tá? O shed também é muito bom, tá? Nessas situações, né? Ficou mais clarinho aqui, é ótimo também, também os maiores, tá? Porque lá tem muito peixe grande. O jumping jig, é outra opção também, de fundo, principalmente nos cascalhos aí, né? Também é bom pra caramba, pega bastante badejo, meros, é, até os peixes de fundo mais, maiores, maiores são também, é bom usar uns. O sapinho também, você pode estar utilizando, tá? Para pegar isca, geralmente a pessoa usa o sapinho, ou um camarão, pega o peixe mais ou menos, separa ele ali, para pegar os peixes maiores com uiscas naturais, tá? Na ida com o barco, ou na movimentação do barco, você pode utilizar aí uma isca maior aí, tá? Você pode usar uma uisca de meia água, ou uma bela bem maior, para estar curricando. É bem interessante também, você pode pegar bastante peixe aí, curricando, tá? Pode usar também isca tipo colher, né? Essa aqui é a que nós fizemos aí, né? Eu também estou louco para usar ela ainda, mas não tive tempo. Entre essa, tem essa que você compra também, utiliza bastante, esse tipo de isca. Então, você pode usar camarão, o shed, você pode usar o jumping jig tipo blade, que é o maiorzão, Pode ser até maior que esse, tá? Depende do local, o guia vai te informar. Um sapinho, para poder pegar umas iscazinhas, né? Naturais, para poder utilizar aí na, em outro chicote. E as iscas de meia água aí, também dá para colocar umas de hélice, grandes aí também, que tem lugares aí que tem galos, aqueles galos mesmo, o dourado também, ataca bem em cima, né? Depende da situação. Então, é bem legal, tá? Essa é a parte da modalidade, como me pediram. E a outra parte, que eu acho a mais importante, e fundamental de tudo, é a segurança, ok, gente? Sempre estar atento aí, as condições, da embarcação, tá? Utilizar, sim, não é vergonha para ninguém, o salva-vidas, ok? Principalmente, quando o mar começa a ficar agitado, é bom colocar o salva-vidas, já está com ele vestido, caso aconteça, né? A gente não, não espera, mas pode acontecer, da embarcação virar, ou acontecer alguma coisa, você já está com o teu colete salva-vidas, tá? Eu acho que, o fundamental que eu falei, é isso aí, Tá, gente? Espero que tenham curtido aí, a dica, né? Que façam a pescaria prazerosa, mandem fotos para a gente, né? Tem até uma foto aí, que estou mostrando agora aí, do meu irmão, também faz pescaria em alto mar, estava pescando aí, pegou essa curvinha aí, ok? E é isso aí, galera, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir a nossa página no Facebook, dar uma olhadinha no nosso blog, curta a gente aí, né? Siga a gente aí no Instagram e no Twitter. Um abraço, tchau, tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma